Música Na semana passada lançamos uma promoção junto com a Chocolates Garoto para a história mais bonita ou engraçada de um casal apaixonado. E dentre todos os e-mails recebidos, a produção selecionou a história do Gustavo Rosa que conta a sua história com a Luísa Medeiro e que eu conto agora para vocês. Eu e Luísa estávamos juntos desde janeiro de 2008. Nosso primeiro contato ocorreu um mês antes pela internet. Eu estava de férias na casa dos meus pais em Porto Alegre e ela aqui em Vila Velha. Conversamos por horas todas as noites. Depois de tanto papo, rolou um convite feito por ela perguntando se eu queria ir a um show de rock em Guarapari. Ela levou na brincadeira e eu levei a sério. Então resolvi ir antecipar o retorno das férias e comprei a passagem e voltei para o Espírito Santo para conhecê-la pessoalmente. E desde aquele dia passamos a ficar sempre juntos. E lá se vão mais de 4 anos. E hoje temos uma filha linda de 2 anos e 6 meses. A Sofia. Ah, e quando eu conheci a Luísa, tive uma surpresa. Ela é muito mais alta do que eu. E na hora do primeiro beijo, eu tive que levantar o pezinho. Uau, que história, não? O casal realmente merecia ter ganhado a promoção. E Luísa Medeiros, Gustavo Rosa e a pequena Sofia irão levar para casa as caixas de serenata coração. Mas agora, a Chocolates Garoto preparou mais surpresas para você presentear quem ama no dia dos namorados. Uma novidade que já está fazendo o maior sucesso é a caixa de mini-tabletes Talento. Ideal para os eternos apaixonados que apreciam a nobreza do chocolate Talento nas melhores versões e sabores. A caixa contém 23 mini-tabletes. Nos sabores de avelã, castanha do Pará, trufas, frutas vermelhas e intense. Chocolates Garoto. É sempre uma ótima escolha de presente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho